Gente, eu vou te falar, tem que ter coragem pra fazer aqui, eu fico de longe, ó, eu fico de longe. Você tem medo, né? Você só não sai correndo aqui, ó, você já tá lá na rua. Minha filha do céu, eu fico de longe nisso aí, deixa eu ver como é que tá aqui. Gente, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Vê como é que tá? Nossa, ela tá fazendo carne de panela, meu Deus da... Ai, mãe, tem como já me dar um pedacinho? Tem. Olha ali, ela pegou a cadeira pra subir. Tá dando conta aí, Bela? Ó, ó. Ah lá, que chique, ela tá toda toda. Ó, mãe vai por aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha ali, ó. Ô, pai. Vai rolar, vai rolar, pai. Olha lá, olha lá, rolou, ó, ó. Vai rolar. Olha lá, rolou. Os seus domingos não são mais os mesmos. Ele quer que eu ajude, mas eu não tô ajudando ele. Ele tem que se virar, se vira. Vamos ver o que ele vai aprontar, Guilherme. Você quer uma ajuda aí? Hein? Você quer uma ajuda, papai? Não? Isso é ele, Guilherme. É tranquilo, que surpreendia. Ele tem que achar os caminhos agora, ele tem que achar os caminhos sozinho.